Algo muito estranho que está acontecendo no mundo é que, normalmente, determinados fenômenos vêm precedidos por certos sinais. Então, a gente pega, por exemplo, quando aconteceu lá o território na Turquia, região, enfim, foi registrado essa chamada nuvem lenticular, que tem lá a sua explicação científica e tudo mais. Porém, se você for ver, existem alguns relatos, inclusive, de que aconteceram uma espécie de raios vermelhos aqui, além dos pássaros se agitando bastante. Isso daqui ficou estranho, não só por conta desse formato diferente de nuvem, mas também porque todas as outras nuvens estavam totalmente discrepantes em relação a essa, elas se movimentavam e essa ficava parada. Mas, foque na questão dos raios vermelhos. E eu vou dizer isso para você porque esses raios vermelhos são fenômenos conhecidos como red sprites, ou sprites vermelhos. E isso acabou acontecendo, foi no dia, já tem uns dias, né, inclusive, acabou acontecendo em Santa Catarina, né, deixa eu dar o play aqui para vocês verem, ó. Ó, é bem rápido, é bem sucinto, tá vendo? Só que se você pausa, você começa a ver uns negócios, né, bem interessantes. Gente, ó, vamos ver aqui, se não me engano tem print aqui embaixo, aqui, ó. Esse daqui é o chamado red sprite, né, se você for ver bem, parece como se fosse uma espécie de água viva, ou uma árvore com raízes, enfim. Agora, do meu ponto de vista e de tudo que eu tenho estudado até hoje, o que eu digo a vocês que seja isso daqui é o fenômeno da inversão do campo magnético da Terra. Então, eu não acredito no modelo tradicional, no modelo padrão que se fala a respeito de como as coisas no mundo funcionam, e eu penso que, periodicamente, acontece aí a inversão do campo magnético da Terra. Isso daqui, especificamente, eu acho que não tem outras imagens, mas, é, tem uma parte aqui que, ah, sim, aqui, tem mais algumas fotos, tá? Aí você clica na foto, ela fica diferente. Aqui tem um conjunto de quatro fotos. Então, o cientista já, eu sei que é meio subjetivo quando se fala os cientistas disseram o que, mas como que descobriram que, periodicamente, o campo magnético da Terra inverte? Acontece que, através do estudo de rochas que ficam sob alta pressão, rochas submarinas, descobriu-se que a formação delas é de acordo com o campo magnético da Terra. Então, periodicamente, existe uma determinada formação, ela se forma de um jeito, e, quando o campo inverte, ela se forma em outra direção. Então, a rocha, ela, que fica embaixo d'água, ela é composta para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, como se séculos fossem uma direção, daí, de repente, mais alguns outros séculos, outra direção. Então, do mesmo jeito que a areia da praia é rocha que foi esmigalhada pelas ondas, de mesmo modo, essa areia, extremamente compactada pela alta pressão do mar, forma novas rochas. E essa formação, ela é mostrada através de certos registros. E esses registros indicam que, periodicamente, ocorre, então, uma inversão do campo magnético da Terra. Existem relatos que mostram essa questão em torno dessa inversão e tudo mais. E, se você for ver bem, parece até pessoas, isso daqui, parece como se fosse, sei lá, dois pés, dois braços, e aqui estaria a cabeça, eu até comentei mais recentemente que alguns parecem água-viva, essa foto aqui, agora que eu fui ver, não estava aparecendo direitinho pra vocês, mas, ó, parecem águas-vivas, aqui, mas no alto, ó, tá vendo? Interessante. Só que, existe um outro fenômeno, também chamado de Squatterman, e várias culturas relatam essa mesma presença do Squatterman, né? Então, é como se fosse algo mais ou menos assim. Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, é como se fosse uma ilustração, né? Então, você tem alguém que ilustrou o que os antigos dizem, eles dizem que tem um negócio que parece duas pernas, dois braços, uma cabeça, e você observa essas coisas aqui, né? Deixa eu pegar outra foto que é mais condizente, olha só, Squatterman. Só que, isso daqui, são red sprites fracos, né? Porque a inversão, enfim, o ápice dela não aconteceu. Então, o mais provável que eu penso disso, é que seja algo mais ou menos assim, né? Você tem aqui, uma conexão direta com esse raio vermelho, esse sprite vermelho, acertando a Terra, e daí, os antigos desenharam o Squatterman assim, né? Tem até essa imagem aqui, mais clara, e existem várias civilizações que desenharam diversas variações do Squatterman, né? Se tiver essa daqui, né? Essa daqui... Inclusive, muitos falam que essa daí seria a origem dos supostos deuses e tudo mais, mais, mas essa é a ideia. Essa imagem aqui, inclusive, acho que não dá pra... será que dá pra ampliar? Ó, aqui tem um Squatterman, inclusive, que eles fizeram como se fosse um chifre nele, né? Mas existem aí vários relatos disso que acontece em várias civilizações, e eles sempre falam que é algo... é algo que aconteceu no céu. E pra mim, isso daqui pode ser isso daqui, isso daqui e tudo mais, tá? Então é isso, né? A gente vê aí alguns fenômenos acontecendo, e logo após, certas... certos... como posso dizer... certos desastres, né? Não vou nem chamar de desastres naturais, porque a gente não sabe a verdadeira origem, mas certos desastres acontecem, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, e até mais.